Olá Solange, no quadro Você que é a Justiça de hoje, nós estamos aqui na casa da dona Sueli, na região sul de São José dos Campos, no bairro Bosque dos Eucaliptos, ela comprou um toldo de uma empresa que instalou, danificou o seu imóvel e ainda colocou o nome dela no SPC. Vamos lá conhecer o caso. A senhora comprou um toldo de uma empresa que instalou o toldo de forma irregular na casa da senhora, trazendo danos ao imóvel da senhora. Foi isso realmente o que aconteceu? Inclusive o toldo me trouxe problemas, foi pedido para fazer o conserto, vieram várias vezes, não conseguiram tirar o vazamento e meu nome está no Serasa agora. A senhora tem um direito pelo Código de Defesa do Consumidor, o artigo 18, que devolvessem para a senhora a quantia paga ou fizessem o conserto, algo que não foi feito até agora, e além disso colocaram o nome da senhora no sistema de proteção ao crédito no Serasa, que dá o direito de uma indenização à senhora. Vamos lá dar uma olhada no toldo? Esse é o famoso toldo da dona Sueli, que danificou o imóvel dela, trazendo rachaduras, como aqui é visível, danificando o imóvel dela. Ela já comunicou à empresa diversas vezes para que fizesse o conserto do imóvel, conserto do toldo, ou devolvesse o dinheiro a algo que não foi feito. Além disso, ainda colocaram o nome dela no Serasa. A senhora sabe que a senhora tem esse direito pelo Código de Defesa do Consumidor, e nós do quadro Você Quer Justiça, do programa Falando Nisso, nós vamos até a empresa e vamos resolver esse problema para a senhora. Solange, agora nós vamos lá na empresa cobrar o direito da dona Sueli pelos danos que foram causados na residência dela. Nós tivemos, como já disse para a senhora hoje, na casa da dona Sueli, e ela fez algumas reclamações do toldo que foi instalado lá. Então nós queremos ouvir da toldo São José se existe alguma alternativa para solucionar o problema da dona Sueli e também solucionar o problema da toldo São José diante da inadimplência da dona Sueli. Primeiro eu gostaria de consignar que essa compra foi feita em novembro de 2011, ou seja, há mais de um ano do período de garantia dada pela empresa pelos serviços prestados. Que qualquer problema que ela tivesse tido nesse período, poderia ter havido uma reclamação e sido prontamente arrumado pela empresa. E mesmo não tendo obrigação legal de atender a consumidora após o período de garantia, a empresa ainda se propõe a consertar qualquer eventual dano ocasionado ao imóvel, tá? Desde que a dona Sueli se comprometa a pagar o valor devido. Solange, você quer justiça? Entendo que aqui foi feita justiça no dia de hoje. Então a dona Sueli entenda que terá teu imóvel reparado, da mesma forma que a empresa também terá recuperado o dinheiro, o investimento que ela fez.